O que está acontecendo com o planeta hoje? Você sabe? Você sabe por que as coisas não param de vir a negatividade pra você? Você sabe por que você não consegue guardar mais dinheiro? Você sabe por que você não consegue mais ter uma pessoa ao seu lado? Você fica reclamando que nada dá certo na sua vida? Que todo lugar que você vai, parece que as pessoas têm raiva de você? Não é assim. Devemos pensar positivo. Você quer um exemplo? Você se separou, você fala, meu ex-marido, minha ex-mulher. E você fala assim, eu perdi, eu engordei, eu ganhei 10 quilos. Eu perdi 10 quilos. Se você perdeu, você vai achar. Eu eliminei 10 quilos, é diferente. E aí você fala, nossa, eu tive um aumento de salário, olha que legal. Se você falar, meu patrão, meu pessoal, ninguém me ama. Tudo no negativo, se você falar no positivo. A minha vida está melhorando todo dia. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa mulher, eu tenho tudo o que eu quero. Porque eu sou uma pessoa que batalho por isso. Hoje, precisamos estar sempre numa frequência alta, numa energia alta, pensando no que é bom para mim e pensando no que é bom para os outros. Tudo que você emanar luz para as pessoas, a frequência alta, você vai receber a energia alta. Esse negócio de revolta, esse negócio de brigar com a pessoa que está do seu lado, você está atraindo isso para dentro da sua casa. Você está atraindo essas frequências. Então você tem que se cuidar muito sobre isso. Você fala, eu não entro em cemitério, eu não entro em hospitais, porque eu vou pegar energia negativa. Então, gente, cada um usa o arquétipo que quiser. Tem pessoas que falam, eu vou entrar num cemitério, ah, eu vou levar uma vela e acender lá no cruzeiro. Eu vou entrar num cemitério, ah, eu vou colocar uma turmalina negra. Ah, eu vou entrar num lugar e vou colocar um cristal no umbigo. Faça. Eu vou andar com um orgonite que ele vai espantar as energias negativas. Eu vou usar um crucifixo que Deus vai espantar todas as energias negativas. Gente, o seu pensamento é o que te ajuda hoje. Você deve sempre pensar positivo. Não vou comprar o meu carro ou trocar de carro ou trocar de casa, porque o meu dinheiro está investido. Nunca falar que você não tem dinheiro. Sempre pensar o positivo. Eu vou estar passando numa consulta porque eu confio naquela pessoa, porque aquela pessoa pode me ajudar. Tudo isso é positivo. Eu vou dormir à noite porque eu tenho sono e preciso descansar. Eu vou levantar no outro dia e vou conseguir um emprego. Sempre pensar positivo carregue a energia de frequência alta, pois a sua luz, quando brilha muito, incomoda as pessoas. Fica aí a dica, pessoal. Tchau.